E aí galera, beleza? Aqui é o Ivan Guilherme, e eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês como mixar um som. Pelo menos das gravações que eu faço, eu faço dessa maneira. Aqui vai ter um diferencial, porque eu não uso esse VSTi aqui, que é o MT Power Zone Kit, que ele é free. Eu uso, eu gosto mais de usar o Addictive Drums. Mas não tem segredo com esse programa aqui não. Tá bom? Vamos encontrar aqui o bumbo dele aqui. Vamos primeiro mixar a bateria. Depois a gente vai fazer uma onda com a guitarra, que vocês vão ver daqui a pouco. Tá bom? Vamos lá. Bora procurar aqui o bumbo. Ah, me perdoa. É lá no 7.000. Aqui, no Mixer Drums Kit. Vamos bater o bumbo aqui, onde é que ele tá. Então, o que que a gente vai fazer? Como eu acho esse bumbo muito grave, a gente vai... Na verdade eu não achei muito grave, eu achei ele sem... Sem um trigger, né? Agora a gente vai trigar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Só com programas dentro do... Do Ripper, tá bom? Vamos usar aqui o Equalizador do Ripper. Tá? Em Low Chef, a gente passa aqui pra Band. Troca todos pra Band, que fica mais fácil. Todos são no Band, beleza? Agora vamos para a parte da Equalização aqui. Olha, ele tá bom. O que que falta nele? Isso aqui. Esse médio agudo vem aqui, ó. Vai dar, ó. Dá um trigger nele, ó. Viu? Se eu jogar um pouquinho do grave mais pra cá, vai dar um peso mais, ó. A gente vem aqui e diminui um pouco desse médio. Se quiser pode até aumentar um pouco o médio aqui. Vamos ver. E o bumbo agora ficou mais trigado. Agora vamos voltar aqui pra bater... Vamos voltar pra música principal. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos um trig no bumbo, colocamos aqui o guitar rig Agora vamos fazer uma gambiarra aqui Dupliquei As tracks Aqui no final Eu não vou poder fazer essa gambiarra Isso aqui vai desaparecer Eu vou inverter esses dois Pronto Agora você fez uma gravação em estéreo Apenas Passando a guitarra da esquerda Pra cá E a guitarra da direita Pra cá Gambiarra das bacanas Ouve ai o barulho do Da batedeira ai Que a mamãe ta fazendo bolo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti